A gente recebeu um monte de novidade da Faber e essa aqui é muito legal. É um kitzinho que vem com seis cores de tinta guache e pincelzinho na ponta. O legal, olha o formato anatômico, você tira aqui, já dá pra ver o pincelzinho. Pra recarregar, só girar e abrir aqui, consegue colocar mais tinta quando acabar. Olhem aqui as sardinhas, meu pincelzinho e vamos colocar pra fora essa tinta. No meio. E só vai passando. Sobre o papel. O kitzinho vem com seis cores, mas se depois que acabar, você pode pegar e colocar outras cores aqui no seu tubinho. E pra limpar também é super fácil. É só girar aqui em sentido contrário. Você consegue tirar a ponta do pincelzinho e limpar.